Bom dia, sexto ano. Bom dia, professores e alunos. Uhul! Sexta-feira. Olá, hoje essa aula é o bicho, hein? Hoje o negócio vai pegar aqui. Vamos lá. Tema da aula. Análise e interpretação de texto, reportagem, habilidade do currículo paulista, ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes. Romances, infantos juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Sextou. Eu estou vendo um monte de gente colocando no chat aqui. Uhul! Sextou. Sextou com S de saudade. Saudade de acabar a pandemia e voltar para a rua, né? É. Porque voltar para a escola? É saudade de voltar para a escola, Andréia. Saudade da escola, com certeza. Da escola, dos professores, né? De todo mundo. Bom, bora lá. Hoje nossa aula é o bicho, é o título da nossa aula. Objetivos na tela aí para vocês. Realizar leitura e análise do texto, reportagem, levantamentos prévios e realizar interpretação textual do texto, reportagem. Como o chat já está aberto aí com muitos bons dias, teve gente que perguntou assim, que aula é? Fala sério, Andréia. Quanto tempo a gente já está aqui? Ainda não reconheceu a professora Andréia e a mim. Como é que pode? A aula de língua portuguesa. Pode ser que ele seja novo. Seja bem-vindo, então. Pode ser que seja novo aqui para a gente. Seja bem-vindo. A aula de língua portuguesa. A Andréia, ela é fofa, né, Andréia? Eu gosto disso, ó. Para você. Então, vamos lá, amores. Interação aí para vocês. Você sabe o que é um animal silvestre? Responde aí para a Pro. Vou dar um minutinho só, porque como o chat já está aberto, agora já está para responder direto. O que é um animal silvestre na sua opinião? E aproveita e dá exemplo para mim de algum, certo? Beijo. Já voltamos. Um minuto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto 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 E a Júlia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto